As melhores raças de cães para famílias com crianças American Steffal Shire Terrier Homestaff é conhecido por ser dócil e brincalhão Literatura diz que na Inglaterra Muitos pais deixavam os filhos com Steffal Shire Eles eram tão protetores e apegados Que não deixavam as crianças se aproximarem de locais perigosos como piscina Border Collier Essa é a raça de cão mais inteligente do mundo Devido a habilidade de se comunicar com seres humanos Obediente e cheio de energia Por ser de fácil treinamento Se tornou eficaz no convívio com um grupo grande de crianças Golden Retriever Esse é um cão ativo, dócil e confiável Está entre as raças de cães mais tolerantes Capaz de aceitar comandos de todas as pessoas da casa Incluindo crianças Cachorro Caramelo Esse cão é símbolo de lealdade e companheirismo E tem como qualidade uma saúde de ferro Decepção melhorada e capacidade de resolver problemas Você pode se impressionar Mas os SRDs são mais inteligentes que os cães de raça No geral, o Caramelo possui uma personalidade dócil e protetor Por isso, um dos melhores cães para crianças Obrigado por assistir